Eu não vou lá hoje, não. Eu não volto pra casa hoje, não. Eu tô na Grécia. Muito bem, Santuza. Mas olha, então você vai me permitir dar um telefonema pro Tito pra dizer que você tá aqui. Mas eu só ia telefonar. Se ele souber, ele vem me pegar, dona Grécia. Eu não quero, não. Santuza. O que que é, afinal? Você não quer mais voltar pra casa, é isso? Eu quero, claro. Eu vou voltar pra casa, sim. Mas hoje, não. Hoje, não. Eu não tô em condições. Eu não tô bem, não. Eu não tenho, eu não tenho capacidade de escutar o que o Tito tá querendo me falar. Meu Deus, eu não tenho dúvida, dona Grécia. Eu não tenho dúvida. Calma, senhora, você acabou. Eu não tenho dúvida, não sei. Tio, a Tia Santuza não vai voltar mais, não? Ela não deve demorar. Você não sabe onde ela tá. Ah, ela saiu e não disse, não é? Você brigou com ela, não foi? Não, campeão. Ninguém brigou com ninguém. Ela saiu, foi... acho que foi visitar uma amiga, não sei. Daqui a pouco ela aparece, tá? Boa tarde, doutor Vinícius. Bem, obrigada. A senhora não me chamou. É. Boa tarde, beleza. Tá boa. Como vai, doutor Vinícius? Bem, obrigado. Você. Eu não sabia que o papai tinha chamado o senhor. Chamou. Vai ver, ele tá se sentindo mal, né? Coisa esquisita. Porque quando o senhor não tem alguma coisa, ele bota a boca no trombone. Mas ele me chamou ontem. Ontem? É. Boa tarde. Boa tarde, como vai? Tá bom? Tudo bem? Gustavo, o papai se esqueçou de alguma coisa pra você? Não. Melhor o senhor doutor subir logo. É, eu vou... Com licença. Coisa esquisita. É. A minha não falou nada. Doutor Vinícius, o assunto é muito grave. É o que o senhor está sentindo? Muito bem. Vamos ver isso, né? Não, não, não. Não vou precisar desses aparelhos, não. Sabe, doutor? A minha doença é outra. O senhor apontou o coração. Pois é, mas a minha doença é outra. O meu coração está doente, realmente, mas está doente por causa de um outro coração. A senhora é verdade. Não, que conversa é essa, senhor? Não, não, não. Não é conversa, não, doutor. É a doença do amor. Amor. O senhor ficou espantado, não é, doutor? É, realmente, eu fiquei surpreso. Por quê? Porque o senhor acha que eu não tenho mais idade pra me apaixonar, senhor? Hum, não, em absoluto. Só que eu não entendo por que o senhor me chamou aqui. A minha especialidade é outra, né? Esse tipo de doença não é o tipo de doença que eu cuido, senhor. Não é o tipo de doença que o senhor cuida, sim, doutor. Doutor, é o seguinte, eu quero lhe fazer uma outra pergunta. O senhor acha que eu tenho capacidade pra fazer uma mulher feliz, doutor? Realmente, eu acho, senhor. Eu não acho, senhor. Acho. Doutor Vinícius, eu tenho a grande honra de pedir a mão de sua filha Mariana em casamento.